E aqui no Brasil, atenção, Nakagawa traz informação importantíssima, ele e Basília Rodrigues. Uma portaria do Ministério do Trabalho diz que as empresas estão proibidas de exigir comprovante de vacinação. Atenção, uma portaria do Ministério do Trabalho está dizendo que as empresas estão proibidas de exigir comprovante de vacinação. Nakagawa é o governo federal, por meio do Ministério de Onyx Lorenzoni, dando ali um jeito de botar um pé no passaporte da vacina. Mesmo naquilo que diz respeito ao setor privado e não ao setor público. Traz pra gente os detalhes, eu quero ouvir a Basília porque ela circula como ninguém também nessa área. Vai lá. É uma portaria, Dani, publicada numa edição extra do Diário Oficial desta segunda-feira e que diz aqui que ao empregador é proibido na contratação ou manutenção do emprego exigir quaisquer documentos discriminatórios ou obstativos para a contratação, especialmente comprovante de vacinação. O documento diz, essa portaria diz que é uma prática discriminatória a obrigação desse comprovante de vacinação, seja em processos seletivos ou na manutenção do empregado na empresa. E o artigo diz que as empresas devem ter e devem divulgar orientações, protocolos para prevenção ou controle de doenças como a Covid-19, mas não pode exigir esse documento. Esta medida acontece nesta segunda-feira em que uma das maiores empresas aéreas do Brasil, a Gol Linhas Aéreas, começa a exigir o comprovante de vacinação para os seus funcionários. Foi em agosto quando o Paulo Kaknoff, que é o presidente da Gol, anunciou numa teleconferência com investidores, com jornalistas, que a companhia passaria a exigir esse tipo de documento a partir de hoje, segunda-feira, dia 1º de novembro. O setor aéreo, Dani, em todo o planeta, obviamente foi um dos que mais sofreu com a pandemia, pela interrupção do tráfego aéreo e pelas viagens das pessoas em todo o mundo. Foi um dos primeiros setores também a exigir este documento dos seus funcionários, principalmente da tripulação, que fica ali muito tempo, vários minutos, horas, com os passageiros em um ambiente fechado. Esta exigência já é observada em várias companhias aéreas internacionais, como nos Estados Unidos e na Europa, e a Gol foi a primeira grande companhia a se posicionar sobre esse tema aqui no Brasil. Até porque, gente, desculpa, Nakagawa, mas assim, vamos pegar esse exemplo que é um exemplo prático, né? Você vai pegar... Daqui a pouco o que o Brasil vai conseguir é embargar a empresa de operar lá fora, porque aí, tudo bem, a Gol passa a exigir porque a Gol faz voo para o mundo inteiro e o mundo inteiro está exigindo passaporte de vacinação. Aí o que você faz? Você vai proibir a Gol, então, de aterrissar da equipe dela descer nos Estados Unidos, na Europa, onde você não entra mais sem passaporte de vacinação por conta do Ministério do Trabalho? E, assim, no momento em que o presidente da República vai no G20 enaltecer a vacinação, vai lá pro mundo, fala, o Brasil é um exemplo de vacinação. E aí o ministro do trabalho dele vem aqui e sabota uma política que é de incentivo a uma coisa que salva a vida. E eu nem estou falando do negacionista que não quer tomar a vacina, porque, honestamente, com o mundo hoje, bateu 5 milhões de mortos por Covid-19. 5 milhões de mortos por Covid-19. Se esse número não te convence, nada vai te convencer. Então, eu desisti do negacionista que não quer tomar a vacina, mas eu acho uma irresponsabilidade, porque a pessoa coloca em risco eu que tomei. Ele vira lá um parque de diversões pro vírus, o vírus consegue fazer uma nova variante, e aí eu que tomei a vacina, que passei dois anos dentro de casa, é que tenho que me preocupar. Desculpa, Nakagawa, foi um desabafo aqui, porque é irracional, gente. Assino totalmente embaixo. E é, para além da questão fitossanitária, este governo interferindo, mais uma vez, no funcionamento de uma empresa privada, que tem uma relação privada com seus empregados. Obviamente, presta um serviço público? No caso de uma companhia aérea? Obviamente que sim. Mas, nesse caso, você está regulando a relação entre a empresa privada com o seu empregado. Enfim, essa portaria foi divulgada agora, numa edição extra do Diário Oficial, e tenta botar essa discussão num rumo alinhado ao ponto de vista, a visão de mundo do Palácio do Planalto. Obviamente, isso vai dar muito pano para a manga, e consigo ver este tema indo para o TST muito em breve, para a instância máxima da Justiça do Trabalho. Basília, preciso te ouvir. O Ministério do Trabalho vai além das prerrogativas, das atribuições da pasta, porque esta portaria, como o Nakagal muito bem trouxe, acabou de sair em edição extra do Diário Oficial da União, e prevê a proibição de ameaçar uma pessoa de demití-la, ou de demití-la caso não tenha sido vacinada, e também proíbe a contratação, deixar de contratar pessoas não vacinadas. Então, faz mudanças nas regras na entrada e na saída dos funcionários. Então, se você hoje já trabalha numa empresa e não se vacinou, de acordo com o Ministério do Trabalho, você não pode ser ameaçado de ser demitido, nem mesmo ser demitido. E uma pessoa que está buscando emprego, ela vai lá, entrega o currículo, mas a carteirinha está furada, a carteirinha de vacinação não traz a administração das duas doses, ela não pode deixar de ser contratada por essa empresa se não se vacinou. Esse texto foi formulado pelo Ministério do Trabalho hoje de manhã, eu conversei com algumas pessoas aqui muito rapidamente, por isso que eu e o Naka acabamos entrando com a mesma informação, né, Nakagawa. Elas costuraram esse texto hoje de manhã com o Ministro do Trabalho, e era para trazer uma decisão, assim, urgente mesmo. E eu perguntei por que essa medida agora para não aumentar o número de desemprego no país. Então, a gente está falando de um cenário de milhões de desempregados no Brasil, por diversos motivos, inclusive pela falta de políticas empregatistas do governo federal, e aí vem essa decisão antivacina, em que as pessoas não vão ser demitidas se não se vacinarem, ou não podem deixar de ser contratadas se não se vacinarem. O governo, ele acaba emitindo sinais opostos, porque como você muito bem salientou, o presidente sai daqui do Brasil, vai para a Itália e faz um discurso para a saúde e economia, o G20, pedindo para que os países, as principais economias do país, do mundo, ou melhor, as principais economias do mundo, entreguem esforços adicionais, façam mais pelos outros países, pelo mundo como um todo, para garantir a imunização universal. Só que aqui dentro, a gente está criando barreiras para essa vacinação ser uma regra e não uma exceção. É, não é uma carteirinha que gera desemprego, que gera desemprego é pandemia, doença. É, não é uma carteirinha que gera desemprego.